Música Acorda! Acorda! Que tá na hora de me ver livre de vocês! Pega o beco! Mãe, eu não quero ir pra escola não. Todo mundo vai ficar em casa. Você não é todo mundo! Mas eu tô cansado! Cansado nada! Mas eu quero dormir. Dorme nada! Mãe, eu fiquei acordada até tarde. Eu não mandei você ficar acordada até tarde assistindo Big Brother! Mas no Big Brother tem barraco gratuito. Gratuito! Tá vendo que é por isso que você tem que ir pra escola? É por isso que o Brasil não é volói. Meus amigos vão ficar todos em casa. Aí se estão parecendo comer bosta, tu vai comer também? Arruma aí amanhã, não. Vá logo que eu não vou chamar de novo não! Eu vou cuspir no chão, viu? Tchau mãe. Xispa! Pega o beco! Desaparece! Some! Dá sossego! Desgraça! Eu sabia que não ia fazer raiva amanhã, mas desse jeito não. Ih, bora gasear a aula hoje? Bora, não tenho nada a perder. Tem sim, tem o coro da gente se manhã descobrir. Ela não vai descobrir não, homem. Deixa de ser besta. Dois mil anos depois. Não era mais fácil ter pulado o muro. Quem precisa pular o muro com um rombo desse tamanho na parede? Gente, acorda aqui que eu fiquei entalado. Eita égua! Puxa, essa bichinha! Ai, tá de mim! Por que que tua bunda é tão grande, porra? Não converse merda não e me puxa aqui, seu porra! Aê, desentalo! Posso saber o que os três estão fazendo fora da escola? Mãe? Mãe? Tá fazendo o que aqui? Nada. Eu só fui na feira comprar o DVD de coficinha preta, que por coincidência a feira é vizinho à escola de vocês. Nada, mãe. É que liberaram a gente mais cedo. Então por que simplesmente vocês não saíram pela porta? Deu ruim pra nós. É melhor correr muito, por que eu vou meter o cacete em vocês e vou beber o seu sangue com o cachorro!